Eu via quando a gente fazia stand-up, ele começou a parar de fazer os textos novos, entende? Porque ele era o cara que escrevia com muita facilidade, improvisava assim, toda hora. E aí, porra, eu queria pra caralho ver ele fazer um texto novo, mas ele não fazia mais, ficava no... Ele é um cara que também, aquilo que você falou, quando eu fazia a participação ele vinha pra mim e falava Eu vi essa piada, que muda isso, ajudava muito. É doido, é o cara, eu uso o professor, ele modelava assim, certinho. Eu acho isso muito foda, cara. É, muito legal, mano, muito foda isso. Porque demonstra que ele prestou atenção no seu texto, anotou mentalmente e vem pontuando as coisas. E aí ele vinha com uma piada que eu nunca ia conseguir pensar, uma parada muito melhor. Nossa, teve várias, velho, teve várias que eu peguei do Caruso. Do Pochá, do Léo, imagina, do Léo. É, o Léo também é outro, o CDF também pra caramba. Tu é doido, é. Porra, que grupo foda, né, cara? É, mano, muito alto nível. E se assistindo o tempo inteiro, sem treta nenhuma, né, sem brilho. Tinha lá o Paulo com o Caruso lá, mas não me importava. Não, quando eu entrei já era, já era, acho que era meio do começo, eu não sei. Como eu entrei já existia treta. Mas fora isso, todo mundo, o Paulo é muito foda também, o Claudio. E dava grana nessa época, você pagava as contas já com o stand-up? Dava, muito mais do que maleação. É, né? Por isso também que eu achava mais foda. Cara, eu não faço ideia, quanto que ganha um cara da maleação? Eu era padrão, eu acho, eu ganhava 1.600, é. O quê? Ainda descontava umas paradas lá, 1.600. Mas 1.600 naquela época era muita grana ou não? Não, não, já era. Caralho, Globo, caralho, que bosta. Porque eu lembro que na Jovem Pan, fazendo produção na Jovem Pan, ganhava muito pouco, mas a gente fazia ação de dar panfleto na coisa, fazia ação dentro do shopping, vender loja, merchan. Eu ganhava mais do que na maleação também. Você tá zoando. É, já consegui 1.500, 2.000 reais na Jovem Pan em Belém. Caralho, cara. Aí a gente chega em 1.500 na Globo. Aquele esquema lá, tá na Globo, é a exposição, mano. Aí, não, você tá na maleação, você vai fazer festa de 15 anos e propaganda de calça jeans. Mas sou eu, caralho. Quem que vai querer dançar comigo? Quem que vai querer vender comigo? Nunca fiz um merchan numa festa. Festa de 15 anos você não fez? Não, lógico que não. É o príncipe, como que é o príncipe? É o príncipe. E a, porra, não tem como, já fez dançar comigo na humilhação. Um sapo, talvez, né? Porra, que foda. Já Caio Castro, Fiuk, imagina, Eric Pellet, esse cara mais bonito do mundo. Não tinha como eu querer fazer nada. Mas aí eu fazia stand-up e ganhava mais do que na maleação e fazia uma coisa que eu gostava mais de fazer, que era, porra, você tá escrevendo e atuando e se dirigindo ao mesmo tempo ali, né? Viajando, contato direto de plateia de risada, ver ali o que que... Nessa hora você falou, é isso que eu quero fazer mesmo pra minha vida? Eu, em Belém, já gostava mais, entendeu? Porque eu fazia teatro também e gostava, sempre gostava muito de fazer teatro. Mas no stand-up eu já... Como era autoral, né? Essa porra assim, eu já gostei mais. Aí eu entrei na maleação, mas já pensando mais no stand-up mesmo, entendeu? Então eu tava lá no Rio fazendo comédia em pé, muito foda. E eu estar na maleação já me botava no radar aí de todos os shows. Todo mundo queria chamar, não por mim, mas pra botar o logo da Globo lá. É, essa época que todo mundo colocava. Isso, todo mundo, pô. Tava na Ana Hickman, loginho da Record. Se eu da Ana Hickman valia, imagina a Globo, né, cara? A Ana Hickman valia muito, mano. É, valia, né, cara? É, muito, foda. Claro. Aí, aí eu fiz festival pra caralho, Rizorama logo de cara, já fiz. Tudo, só no logo da Globo. Lembra que vocês colocavam, é, caneca do Jô? Caneca do Jô. Caneca do Jô. O cara apareceu num programa, é uma história de 40 anos de programa. Estrela do programa do Jô. Eu fiz o caneca do Jô, assisti a minha caneca do Jô esses tempos, e aí eu vi o tanto que eu imitava o Porchat naquele vídeo. É, meu? Igualzinho, mano, eu vendo esse caralho, fica constrangido, porra, que plágio. De falar rápido. Plágio safado, é jeito, internação, tudo. Rapaz, né, devia até falar mesmo. É, foda, velho. Muito parecido mesmo, mas é influência inevitável, não tem como, não. Não tem como, não. Hoje você se acha parecido com alguém ou não? Você já achou? Não, Deus, eu parecido com um monte de gente, mano. Você acha? É, é. Eu lembro que você era muito fã do Edu, né? É, imito muito o Edu, mas até hoje eu imito muito o Edu. Você acha? Só que eu já devo misturar com umas coisas, e aí, talvez as pessoas não percebam, mas eu estou percebendo. Toda vez, ó, Eduzei aqui, Eduzei aqui, Eduzei aqui. Estou precisando Eduzar mais ali. Mas uma coisa que ele faz, que você pegou, assim, que... Ah, mano, eu estou com uma coisa de corpo, assim, porque eu sou muito fã. Eu via o... Cara, desde o... Ó, o 10 Necessários, eu já achava fantástico os números do Edu. Só tinha pouquíssimos filmados, muito mal filmados. E os do... E César Polvilho. César Polvilho eu vi muito repetidamente, muito, muito. Olha, é a conversa da bruxa, aqui é a maior bruxa. E aí umas caretas, uns corpos, assim, em silêncio. Aí tudo eu imitava, velho. Mas nem tentando imitar, já era bem natural. So... E aí E aí E aí E aí E aí